Toda a arma, e toda a língua, esta, bola que é sua, que não é sua, então corra negão, corra, corra como se fosse o último dia da sua vida, tá, seja feliz em campo, tá bom filho, tá, e entra com Deus, amém, vai com Deus, beijo, tchau tchau. Se você não quer jogar, vá embora, faça igual o teu ídolo Messi, que mandou a Argentina embora, mande a seleção brasileira embora, você foi sacaneado pelo Dunga em 2010, eu acho que com você o Brasil ganhava a Copa do Mundo, mas de lá pra cá você só coleciona fracassos. Você não tá jogando nada, você hoje não joga naquele lado esquerdo que o Bozó jogava pelo Guarani de Campinas, e era muito melhor que você pelo que você tá jogando, faz dois meses que você tá coçando o saco, corretamente, tá de férias, você tem que ter se preparado pra Olimpíada cara, você precisa ganhar alguma coisa com essa seleção, ou ganha ou larga mão. Tão me xingando nas redes sociais porque eu só te chamo de Neymar Arantes Nascimento. E outra, entrega essa porcaria dessa abraçadeira, você não pode ser capitão da seleção brasileira rapaz, você é monoglota como eu, você não sabe falar nem português, você fala baixinho. Líder é zagueiro como Carlos Roberto Torres, Lideraldo Luiz Bellini, Mauro Ramos de Oliveira, Zé Elidio Miranda, o Zito, o gerente, Dunga, que foi um grande capitão. Você não serve pra ser capitão. Os estes brasileiros preocupados com o futuro do Brasil, eles estavam preocupados e estão preocupados com o Brasil na Copa de 2014 e a partir do fiasco Santista de ontem. Mas que interessante. Quando a seleção brasileira perdeu com uma seleção que era a melhor do momento, a Copa da África do Sul, os celebrados, festivos, ignorantes, levianos e irresponsáveis jornalistas do centro do país criticaram o Dunga por terem deixado os meninos de fora, os talentosos, os insuperáveis, os criativos, o futebol da beleza, da firula, do encantamento, de tomar 4 a 0 do Barcelona. Quer dizer, então é isso, querem a firula, querem o encantamento com os irresponsáveis, com jogadores fantasiados dentro do campo, como aquele cabelo de Moicano. Olhem pro melhor do mundo, cara de homem, com postura de homem, faz o gol e não sai com dancinha de retardado mental. Eu poucas vezes vi alguém tão mal educado desportivamente como esse rapaz Neymar. Eu trabalhei muito com jovens, a minha vida toda vem acompanhando. Eu acho que tá na hora de alguém educar esse rapaz ou nós vamos criar um monstro. Nós estamos criando um monstro no futebol. O nome dessa música é Moleque de Vila. Eu falei, quero uma questão de tempo e tudo ia mudar e eu lutei. Vários me disseram que eu nunca ia chegar, duvidei. Lembra da ladeira, meu? Toda sexta-feira, meu melhor amigo é Deus e o segundo melhor sou eu. Eu tanto quis, tanto fiz, tanto fui feliz. Eu canto X, canto Pericles, canto Elis. Torcedor dos Santos, desse pão e seco eu também quis. Não sei feliz, mas geral merece não ser infeliz. Prosperei com o suor do meu trabalho. Me guardei, lutei sem buscar atalho e sem pisar em ninguém. Sem roubar também, então sei que hoje meu nome é foda e meu sobrenome é pra caralho. Meu Deus olhou pra mim, disse assim, escuta neguim. Pegue esse caderno e escreve em cada folha até o fim. Eu disse, senhor, sou tão tímido. Sinto mó bavô. Só subi no palco, a perna congelou. Mas rodei o Brasil. CD na mochila foi 50 mil. Mão em mão na rodoviária passando mó frio. Quem viu, viu. Curitiba, meu tesouro foi estouro. 25 mil, tio, DVD de ouro. Triunfo bombou, Leandro estourou. Michel prosperou, dei valor. Só trabalhador, homens de valor. Minha cor não me atrapalhou. Só me abençoou. Quem falou que era moda hoje? Felizmente se calou. Vai, vai lá. Não tenha medo do pior. Eu sei que tudo vai mudar. Você vai transformar. O mundo ao seu redor. Mas não vacila. Moleque de vila. Moleque de vila. Moleque de vila. Não vacila. Moleque de vila. Moleque de vila. Moleque de vila. Já fui vaiado, já fui humilhado, já fui atacado, fui xingado, ameaçado. Nunca amedrontado, aplaudido, reverenciado, homenageado, premiado pelos homens. Por Deus abençoado, aviso o Rony que hoje é nóis. Não tem show, tô sem voz. Se o Danilo não colar, vou buscar de cross. Se o Max chegar, grita o magrão, liga a mó função. Tem churrasco sem fiasco, tiro espinha do salão. Já cantei com manobral, pad rock com helião. Com D2, com MV, dei um abraço no chorão. Aprendi a fazer freestyle no busão. Hoje é o mesmo freestyle, só que a gente faz no fundo do avião. E hoje eu acordei chorando, porque eu me peguei pensando. Será que lá de cima minha véia segue me olhando? Será que se me olhando ela ainda tá me escutando? Será que me escutando ela ainda tá se orgulhando? Hoje tanto faz. Putaria tá demais, mas ninguém se liga mais. Mas ninguém respeita os pais, mas pra mim tanto faz. Porque ainda tem racionais, pra quem quer um diferente. Tem oriente, haikais, raps nacionais. Rostos diferentes, mesmo os ideais. Salve e sabota, e todo rap sem lorota. Os mano gosta de ir no Twitter, xingar o Projota. Mas trai a mulher, e não abraça a mãe, faz uma cota desde os 16. Tô aqui, outra vez, vou sorrir. Vou cantar, vou seguir, vou tentar conseguir. Se quer falar mal, fala daí. Mas meu público grita tão alto que, já nem consigo te ouvir. Olha lá o altidó com o meu nome. Me emocionar não me faz ser menos homem. Se o diabo amassa o pão, você morre ou você come? Eu não morri e nem comi, eu fiz amizade com a fome. Então... Vai, vai lá. Não tenha medo do pior. Eu sei que tudo vai mudar. Você vai transformar. O mundo ao seu redor. Mas não vacila, moleque de vila.